Acho que é bom, acho que é bastante importante para a zona norte essencialmente, que é uma zona que sempre esteve ligada ao ramo alto e que desde que acabou o salão automóvel que deixámos de ter uma oportunidade ligada a essa área que seria a exposição e a demonstração de todos os nossos equipamentos ao público e a profissionais que estão ligados a esta área. Trouxemos uma nova máquina de equilibrar rodas, que foi apresentada agora na feira em Frankfurt e trouxemos uma nova máquina de desmontar, já preparada para a nova tecnologia de pneumáticos ligado à área de pneus RFTs, com todos os kits inerentes e necessários para a montagem e desmontagem das máquinas, dos pneus. A nível de negócios, continuamos numa fase de crescimento da nossa empresa, notámos que há mais procura e que as empresas acharam que é necessário de se renovarem novamente porque aparece nova tecnologia nos automóveis e que têm necessidade de se renovar em relação a equipamentos que haviam e que muitos deles ainda não estão preparados para o novo impacto que o ramo automóveis está a ter.